Salve galerinha, aqui fala o Elton. E eu sou o Joel. Hoje vamos reagir a um vídeo lá do canal do LBK que a galera pediu semana passada até. E acabou que a gente não trouxe ainda, que é minha última missão, o último Ronin. TMNT, o que é isso? Eu não faço a mínima ideia, cara. A LBK31. Cara, talvez seja uma coisa... Que a gente conheça e a gente não tá sabendo. É, não sabe. Por quê? Porque a gente é burro pra essas coisas. Lembrando, como sempre, o link do vídeo original vai estar na descrição. Segue a gente na roxinha, para estudar na live onde a gente já assiste sérios, animes e filmes lá. E segue a gente no Instagram também, se puder, se quiser, se não quiser também, se for. Se lasca. Oi. Lembrando, como sempre, tudo na descrição. Vai lá, dá uma olhada aí que você vai ver. Bora pro vídeo. Play. Uma tartaruga. Uma tartaruga. E aí em mim, buscando vingança ao luar, até só um de nós dois está, eu já tive um nome que até os não ouço, eu me cansei de lutar e guerras usando honra, eu sou o que sempre fui, a porra de um monstro, de quem me tirou eles, hoje eu vou me vingar, família atacada por todo o rocão do pé, Rafa mantém a raca, eu não sei mais o que fazer, não faz nada, tá decidido, não vou recuo, igual você, deixa que eu resolvo sozinho, foi quando eu vejo o Rafael, Léo, embocado, não tem volta, ela do Raul, tem tudo isso, Rafael, morreu, eu tomarei o seu livro pra mim, treinamento, não me estardou, o último Rony, caraca, então todo mundo morreu. Eu não vou me entregar, até que Hiroto tenha um fim. Bastão espada se sai, o meu ódio não cai, vai ficar tudo bem, pois estamos contigo, pra vingar meus irmãos, pra vingar o meu pai, vai matar aquele maldito. Eu não vou recuar, pois não é o que o ninja faz, eu devo me vingar, pra que eu consiga da classe. E quando anoitecer, a carteira o vem, sem que irá escorrer, logo de Rony. Eu não preciso me esconder, meu caos, tem minha armadura, vem que eu recebo meu dever, essa é minha sepultura, não preciso me esconder, meu caos, tem minha armadura, até a minha vingança, até o fim, vem o Timone. Caraca, vai pra um show, hein? Eu falhei, como posso vingá-los, eu sei que nunca fui digno de chamar de irmãos, eu sei que perto de vocês sou um fracasso, então, hoje minha história tem uma conclusão. Eu sinto tanta falta de vocês, e toque paixão, mas com a sepultura, estou pronta pra vê-los mais uma vez. Me desculpa. Caraca, então. Ata. Ata. Como. Ata. Se Então. Vê Se Ent against a Meas, 4k, se Então ATA. Caraca, eles não usavam dos outros, né, mano? Caraca, esse refrão ficou muito bom, hein? Muito, muito bom. E cara, eu não conhecia essa história, essa parte da história deles. Cara, então todos vão morrer, né? Tipo assim, vai ficar ele vivo ali, vai ser consumido pela vingança e no final vai morrer também. E parece que ele ouve as vozes dos outros lá que morreram, né? Caraca, muito da hora ele usando as armas dos outros ali na batalha final ali. Pra poder se vingar, né, mano? Cara, muito da hora, muito louco. Cara, eu não conhecia, realmente não conhecia essa história, eu só assistia. É, expliquem pra gente o que é isso, tá ligado? Porque assim, eu só assistia o que passava na TV, tá ligado? Daquele desenho que passava na TV. Eu nunca fui atrás de ler nada sobre... É, porque eu realmente nunca fui um grande fã de Tartaruga Ninja, tá ligado? Tanto que quando saiu o filme eu nem fui assistir. Mas eu assistia, eu acompanhava o desenho quando era criança. Até porque muitos desenhos eu acompanhava mesmo sem gostar, tá ligado? Tinha nada pra fazer, eu tava ali assistindo. Então, pô, da hora, gostei demais. Muito bom o refrão, cara, gostei demais o refrão. A voz do LBK é muito boa, a gente já conhece ele há bastante tempo até, né? Verdade. O trampo dele com a galera do Omnigrupo. E realmente ele é muito talentoso, cara. Parabéns. Música incrível, instrumental muito bom também. E se você gostou do nosso react, mano, se inscreve no canal, deixa o like. Comenta o próximo vídeo pra gente reagir aí. Tamo junto, mano. É nóis, até a próxima. Tchau, tchau.